Música Depois vou te dar mais um, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Eu quero ouvir mais um, mais um, eu vou te dar um beijo Falando em busca da faria, que não é mesmo que eu te confiegue a faria Que eu sou fã, que a gente vai fazer assim agora, filha Só me avisam, vou ver Todo santo dia, todo dia é santo E eu vou te dar um beijo, depois vou te dar um beijo Que precisa ter um beijo, depois vou te dar um beijo Vem me pegar, mãe Vem me pegar Vem me pegar, mãe Vem me pegar Vem me pegar, mãe Vem me pegar 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 Hái, 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 hein! Eu falso, eu falso, Chicanal! Vem, 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 vem! Oi, hã! Vem, vem! Vem, vem, vem! Eu quero ouvir, chamar, vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Somos da Bahia que eles orgulham, pode ser da Bahia Sai do dor Tem que ter nada, com o futuro Se não vai quer, vai com quatrocentos É o mesmo que sai Viva! Nem at開心 O aeroníneo, perdão, a luz e a visão Quais malvou Design e Manifestação? Tem que ter um bíblico Viva! Viva! Eu quero ver o foco é assim, ó Vou por maquassi, ó Cade yamaddera mam 건�én Cade yamaddera Cade yamaddera Viva! Não é chalo á sungam Cade anaddera am bunun Cade anaddera mam podermón Cade anaddera mam aber Voor a barira Eu fragei para o Amém. Fa-ó-ó, Fa-ó, Fa-ó-ó, Fa-ó-ó, Fa-ó-ó. Tinha uma lona da Bahia, que é a nossa mega lona. Não sei se vocês conhecem, que tá com a música maior sucesso que a gente é. Cê tá pronta pra descer de uma sal O cabelo já tá baliza O seu velho rolar, o velho é traval Ai, 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 olha como cê é uma dança O seu corpo não quer mais parar Ebola, ebola, ebola A noite no sangue é bom Vai crescendo com o dedo na boca Na boca, na boca Ebola, ebola Ebola, ebola Ebola, ebola Ebola, ebola A casa do calcão Pula na tensão Ebola, ebola Ebola, ebola Ebola, ebola Ebola, ebola Eu sou legal Eu sou legal O meu coração Vem, vai, vem, vai Eu sou legal Eu sou legal O meu coração Sou o que? Sou do Curuzu Sou do Curuzu Libertad na dor Essa é a nossa verdade Sou do Curuzu Sou do Curuzu Libertad na dor Essa é a nossa verdade Felicidade 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 Sou eu Quem tem seu bem Sou eu No seu sonho Seu perfeito Eu me trazei pra você Além do meu entender A flor do desejo Salve a canção Maria A flor do desejo Essa canção é muito simples A música tem o nosso CD novo Joga lá, Chico Eu preciso da participação de todos vocês, certo? A música é nova Não pra vocês aprenderem Por gentileza, geral Não dá pra mão direita Por gentileza Por gentileza, geral Vibra, 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 vibra Foi assim, ó Pega no ar O meu bate na palma Bota na mão Nesse momento Fecha a mãozinha Pixa a mãozinha No coração Tá bonito, vai! Pega no ar O meu bate na palma Bota na mão Nesse momento Fecha a mãozinha Vou ligar Pega no ar Pega no ar Pega no ar Pega no ar A mãozinha Saiu de madrugada, mas eu vivo bem mais chique Não vai dar em nada não Vê se atende o telefone Não me deixa esperar Será que o irmão não aprendeu? Geral, a mão direita, o motor de novo O motor de novo A tua, o meu bate na cama Bota na mão, isso aí Fecha a mãozinha, fecha a mãozinha E joga pra dentro do coração Pega no ar, tua, desma calma Bota na mão, nesse momento Fecha a mãozinha, e joga pra dentro Lá, 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 lá Uh, uh, já, lá, lá, lá Uh, uh, já, lá, 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 lá Uo, uo, uo 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 Uo